Agora a gente vai falar sobre a vacinação contra a gripe. Você já se vacinou? Pois é, tem muita gente que ainda não procurou os postos de saúde atrás dessa imunização tão importante nesse período de inverno. A gente vai ouvir agora a Adele, que é médica e fala sobre esse assunto. O H1N1 é uma doença que mata também. Ela não é tão contagiosa quanto a Covid-19, mas uma vez que o paciente realmente gripe com o H1N1, ela é uma doença muito grave, que leva a internação em UTI, leva a um quadro respiratório muito grave e com alta taxa de mortalidade. Então por isso a importância da vacinação contra a gripe. A diferença é a transmissibilidade em relação à Covid-19, que é mais transmissível, mas a gravidade da doença é semelhante. Então é por isso que é importante que todo mundo que esteja liberado para vacinar faça a vacinação contra a gripe.